Então vambora assim ó, hoje se o portão tiver trancado, você pula o muro, que eu vou tá lá na penha te esperando de pau duro Vem pra penha, vem pra penha, vem pra penha, vem pra penha, vem pra penha Vem pra penha, 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 vem pra penha Toma piroca novinha dentro da vagina, fica acabadinha no pique do screen Aqui dá linguadinha na tua tia guia e deixa uma olhadinha Renan da Benha te pega de corda, tudo pede de lado Piroca entrando, sentou balançando E você gritando, pedindo pra te empiar o caralho Toma piroca novinha dentro da vagina Fica agavadinha no pique dos que Aqui dá linguadinha na tua tia guia e deixa uma olhadinha Renan da Benha te pega de corda, tudo pede de lado Piroca entrando, sentou balançando E você gritando, pedindo pra te empiar o caralho Fica e vem Eu tô querendo relevar A tua sentada no meu corpo é de batalho Faz feliz, eu perdo e depois tu dá Parece que tu gosta, parece que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu corpo é de batalho Faz feliz, eu perdo e depois tu dá Parece que tu gosta, parece que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar 겨locaгui, 겨locagui, 겨locagui, 겨locagui Vána! Vamo nessa bebê, vamo Mais tarde o homem tá na casa Medelinho tá na casa, vamo Hoje o baile tá cheio Ela passa essa rirroça Vai no buco do acar Bem no buco do meio Hoje o baile tá cheio Ela passa essa rirroça Vai no buco do acar Bem no buco do meio Adoro essa vida E essa vida a minha dor Muito obrigado, valeu rapaziadinha!